Para aí, para aí, para aí, para aí, não mexe ninguém. O Impala tem 24 horas para ficar pronto o maior evento de Low Rider do ano, o Memorial da América Latina. Eu quero o carro perfeito aqui, você não quer? E o alemão vai ter que correr para deixar pronto um projeto novo de uma bike. Eu queria saber se vai ficar pronto para o sábado. A hamburgueria está bombando. E no mesmo dia do memorial, eu tenho o evento mais importante da minha vida, meu casamento. Você vai no memorial mesmo? Meu Car Club é o vida real. Se quiser colar com a gente, vai ter que seguir minhas regras. E aqui não é para qualquer um. Beleza? Oi? Já vamos agilizar que a gente não tem tempo. Vamos fazer o seguinte, meu. A gente tira essa frente, já entra com o motor e câmbio. Essa Impala 65 do Fábio já está aqui tem umas duas semanas. O Fábio é o contador, o cara. Ou soma ou some. Entendeu? Escolhe um ou outro, cara. Aí o que nós fizemos? Fizemos reforço no chassis, pintamos o carro e o chassis e colocamos ele na carroceria. Agora é motor com câmbio. Freio a disco e o pistão traseiro. Eu e o René, a gente fica na responsa de colocar o motor. Aí você vem friso, tá ligado? Vem colocando na frente e já está tudo lá? Já. É, vamos dar uma olhada lá. É uma maçaneta do vidro. Do vidro. É, já coloquei alavanca de vidro. Alavanca do vidro, o que mais? Isso daqui você já tem que organizar. Não, deixa aqui perto. Esse carro do Fábio, na verdade o objetivo dele é a gente levar ele no memorial. É uma festa que tem da consciência negra todo ano, é uma vez por ano. Todo mundo quer lançar suas coisas novas. Nosso bagulho é os carros. Eu vou levar a picape, a meia-cico nós vamos levar. E o bagulho é a rua. Quem pode mais, chora menos. Ô Sérgio, eu vou ter que soltar esse bang aqui, porque esse daqui está atrapalhando. Então já solta. Já vou soltar agora. Pô, caramba, cadê o Fábio, meu? Você tem que levar isso aqui para o memorial amanhã. As peças do Chroma acabaram de chegar. Era para ter chego há três dias atrás. Por isso agora, só tenho 24 horas para terminar esse carro. Ô, o bagulho está amigado, meu. Chega aí. Tá, ó, Fábio, é o seguinte, meu, ó. Ele já está colocando o motor, o câmbio já estão colocando nele para descer ele para lá. Você vai lá, Vinícius, deixa para ele fazer isso aí. Só vou trocar de roupa então. Tá bom. Eu sou contador e realmente o lado profissional pega muito, mas hoje é um grande dia. O meu grande objetivo realmente é terminar o meu carro, levar o meu carro para o evento do memorial e assim tentar entrar no carro do clube. Esse é o meu objetivo. Ó, eu vou falar para você, hein? A gente tem que sair daqui 11 e meia amanhã. É. O negócio vai ser nós arregaçar, mano. Virar madrugada. Não estou nem aí, não, mano. Eu volto até onde for para esse carro na rua amanhã, mano. Vamos aí, cara. É isso que ele chegou agora há pouco, hein? É. Chegou agora há pouco querendo o carro para levar namorado. Vai dar? Ô, hermana. Por ali. E aí? A Pamela é uma rapper boliviana, muito amiga minha. Me trouxe um projeto novo, que ela quer fazer uma bike, que o tema é o nome da filha dela, a Agatha. Eu tenho o capa corrente do fuzil, que se quiser ele entra na bike. Gostei da ideia da... Capa corrente. Era um projeto que o cara queria que fizesse uma moto, eu acabei trazendo para as bicicletas. É, eu escolho o alemão para fazer minha bike e ele sempre, quando vai visitar ele, tem muita ideia. Vai levar o nome Outra Vida e com certeza a gente vai... vai te surpreender aí com a bicicleta. É, adorei muito da ideia, né? Na bike da Pamela, o quadro vai ser fechado com lata, vai vir uma pintura muito especial. Vou usar adereços na parte do guidão e na mesa. Eu vou colocar pinhas que são de portões, vão ser cromadas e polidas. E na parte de trás, no banco, eu vou usar um veludo vermelho, bem feminino. É uma bike que vai ser fundamental para... para os projetos futuros. Ela vira uma vitrine na rua, né? Eu queria saber se vai ficar pronto para o sábado, não sei. Agora? É. Para o sábado agora, sabia? O mais precioso para mim agora é o tempo. 10, 20 minutos vão fazer muita diferença no final disso tudo. Esse final de semana eu vou ter uns compromissos aí e eu vou ficar um pouco fora daqui. É para esse final de semana? Já para esse final de semana, já. Para ontem. Eu queria que você ficasse mais agora na porta, recepcionando os clientes, né? Mais em roça. Mesma coisa que você fazia, assim, né? Isso. Quando eu faço, às vezes, quando aperta, né? Entendi. Você pode estar tranquilo. Mesmo horário de sempre, né? É. O memorial está caindo no mesmo dia do meu casamento. E tem também a questão da hamburgueria. Hoje eu estou contratando a Maria para poder me aliviar, porque é muita gente, é fila de espera. É, mas você vem mesmo. Vem. Amor de Deus, né, Maria? Não pode deixar. É. Amiguel, você levou a minha porta embora? Uma preta, 8.8. Você vai aliviar o memorial amanhã, cara? Preciso, mano. Eu quero, mano. É um evento que vai ter amanhã. Vamos sair daqui 11h30. Nós vamos sair desse carro 11h30. Vai ser foda. Vou colocar os vidros para você. Vai estar um milhão. Vai dar certo, mano. Tem porta, vidro, parte elétrica. Não, estamos juntando motor, câmbio. Tem bastante trampo. Ô, trava-rosca colocou? Não. Está aqui o trava-rosca, meu. Está aí? Ah, tá. Meu, presta atenção no que nós estamos fazendo. Beleza, pode deixar. Presta, eu não quero pressa. Eu quero o bagulho perfeito, mano. Então, beleza. Entendeu? Não fica dando muito bola, porque ele quer o carro. Eu quero o carro perfeito aqui. Você não quer? Eu quero. Então, desce e põe o trava-rosca, caralho. Demorou. Eu vou soltar aqui, vou colocar o trava-rosca. Não vem com brisa depressa, não, mano. O bagulho é low rider, mano. Você está vindo para esse mundo nosso, meu. Seja bem-vindo. Mas obedece às regras. De onde eu nasci, de onde eu aprendi, de onde eu comecei tudo no low rider, é desse jeito. Cultura japonesa. Existe uma hierarquia. O cara, não adianta que o cara tem grana, que o cara vai fazer. O cara é o último que chegou na oficina. Aqui, quem canta de galo sou eu. Gira aqui, ó, japonês. Um pouquinho. Oi? E aí, Vinícius? Fala pra mim aqui, caralho. Tá acontecendo aí embaixo, meu? Para aí, para aí, para aí. Não mexe ninguém. Acabamos de colocar o motor e o câmbio no 65. E tem gente que tá achando que já acabou. Uma coisa que eu não quero acontecer comigo nessa noite é me estressar. Mas se alguém errar, a chapa vai esquentar. Pra mim, assim, o que mais assusta até agora é o pneu, que é low rider oficial, com a escrita no próprio pneu, faixa branca. E os ferros de portão que nós vamos comprar, tem que soldar e mandar cromar ainda. Eu tô tendo um problema só na parte que eu escolhi de acessórios pra deixar a bicicleta mais rica e ainda não conseguimos ir atrás disso. Trabalhar um corte simétrico aqui e ao invés de usarmos pinha, que nós já estamos usando no guidão, vamos usar no... Primeza? O que que tá pegando aí? Ô, filho da... O que você tá pegando aí, meu? Tá movendo aí as projetas. Assustado aí, meu? Ainda logo no pandeiro, mano. E aí, Alemão? O que tá pegando aí? Caralho, meu! Eu quero cortar aqui o Santo Antônio. Ô, Alemão, caramba, mas você copia as coisas da repista? Não sai da tua criatividade isso aí? Não, não, tô mostrando pra ele uma referência como é. Ah, referência. E o que nós vamos fazer. Essa é a bicicleta que foi a inspiração pra que existisse a Low Rider, a frentinha da Low Rider. Ô, negão, mas já tá feito? Tá fazendo essa bike mesmo? Tá fazendo. Tá? Olha aqui as peças. Não, a única coisa que você podia ajudar a gente... Tá pintando ainda? Tá atrasado pra... A gente encheu o saco, vai trabalhar, meu. Deixa a gente trabalhar. Caramba, meu, ô, é memorial, hein? Memorial, eu tenho pouco tempo, hein, cara. Há tempo você ainda tomando o meu tempo? Você queria o quê, meu? O Vida Real tá correndo pra terminar a Impala 65 do Fábio. Vira aqui, ó, japonês. O carro vai ser apresentado amanhã no maior evento de Low Rider do ano, o Memorial da América Latina. O alemão tá preparando uma bike pro evento, que é de uma rapper boliviana. Tá pintando ainda? Mas como sempre, ele tá atrasado. Memorial, eu tenho pouco tempo, hein, cara. Você ainda tomando o meu tempo, você queria o quê, meu? Meu, ó, boa sorte, cara. Boa sorte aí. O alemão, ele não gosta muito de trabalhar, entendeu? E aqui, não mexemos com o bicicleta e ele entrou no meu quintal. Sergão. Oi. Dá um auxílio aqui. Ó. Ah, ele vai bater. Vai bater. O que que tá pegando aí, Marcio? Os donuts tá pegando aqui dentro da onde vai a mola. Por que que ele tá pegando aí? Muito grande. Donuts é uma peça que é um suporte da mola. Donuts, porque ela é redonda. Só que esse donuts, ele tá maior do que o buraco do chassis, então ele não tá encaixando. Coração, meu. Uh, c... É o que a gente acha de diferente pra substituir, de repente. Como a bike é feminina, vamos se focar nas peças só pra detalhe e nada de coisa muito pesada. Essa casa de ferragens que eu pego peças pra customização, são peças de portão de casa, portões antigos, que me lembram os filetes portenhos e algumas coisas que a gente usa na pintura dos lowriders ou das bikes. Eu já gostei da florzinha ali. Dessa ponteira. Aquela bolinha de três, né? Você vai atender? Vou. Bem? Eu quero essa 159. Confere só o que é pra mim. É um, dois, um. Eu vou ter que ver se tem tudo aí. Tá bom. Vai dar muito trabalho, muita solda, muita coisa pra cromar depois e tem muito trabalho ainda. Uma grossa, né, e outra menor. É, vou ter que verificar lá dentro, porque... É, pega a menor, é até melhor. Vamos lá no véio, lá. Ô, fala, bichinho. Ô, tem um problema lá, meu. Preciso fazer um negócio aí na torno, cara. É essa hora, Sérgio? É, meu. Tô parando, rapaz. Pô, quebra um galho aí, meu. É difícil, pô. Ó, aquelas são 5 e 20. Pô, mano, mas... Pode parar, pô. Vem só dar uma olhadinha aqui. Que ele tá assim, ó. Ele tá bagunçado aqui, ó. Entendeu? Só isso dá pra fazer, pô. É, pode abaixar, então vão tirar. Já tô aqui agora. Vambora, pessoal. Vamos, 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 vamos. Nós conseguimos falar com o Messias, que aqui do lado é uma empresa que ele tem uns tornos, tem fresa. Messias, esse carro a gente tem que sair com ele amanhã às 11 e meia daqui. Meu Deus, já tá aí. Bom, vamos lá, Sérgio. Vamos trabalhar, senão o seu carro não sai. Se não, não sai, cara. Não sai. Ele reduziu esse donuts. Ele reduziu um 5 milímetros menor que a mola. Então aí a mola, ela serviu de guia e ela tá perfeita. Coloca ali pra cima. Vamos aí que agora não vai bater mais. Aí foi? Ele tá pelo quê? Tá do lado? Aqui tá encaixado direitinho. Tá indo, vai, vai, descer. Vai, vai, descer. Aqui já entrou. Ô, aqui foi, hein? Então fechou. Caralho. E aí, Vinícius? Aqui encaixou, hein? O que foi, cara? Caralho. Caralho, porra. Ai, caralho. Pinesa, meu. E aí, René? Caralho, o bagulho tá indo, hein, mano? Dá uma organizadinha pra não deixar nada faltando pra cima da hora. Passei lá, peguei os trombos, já. Ô, notícia boa, pelo menos. Peraí como que tá esse bagulho. Sim. Nossa, as pinhas ficaram foda. Ó o convívio aqui. Pôrra. Eu tô aqui com as peças todas cromadas, quadro pintado. O japonês lá atrás ficou me enchendo o saco em questão de tempo. E eu só falta montar minha bike e ele tá com um problema muito maior. As alianças, a sua roupa. As alianças, fui buscar roupa. Não, não fui buscar. Ah, então você precisa buscar suas roupas. As alianças, as suas roupas. Apesar do casamento, ele tá se focando bastante no memorial, nos carros, no preparativo dos carros. E eu acabo tendo que fazer todas as coisas, né? Você vai no memorial mesmo? Não vai ter jeito? Vamos, a gente tem que ir, né? A gente vai todo ano, a gente tem o nosso espaço lá pros nossos carros. Mas a gente já combinamos, gente. Duas e meia da tarde, todo mundo dentro do carro já, ó, sai fora já. Quero se você volta. Ah, vai demorar uns 40 minutos pra chegar, né? Seu carro não quebra a noite no caminho, né? Pelo amor de Deus, né? Não pode. Não é. Eu tô preocupada. Já pensou se ir ali atrás e não rolar o casamento. Oi, Maria. Tudo bom? Tudo bom? Bem? Tudo bem. E aí? Chegou a tempo hoje? Cheguei. Chegou, né? É, em cima da hora, né? Em cima da hora, né? Como sempre, né? Você vai ficar aqui na porta, fica com os clientes aqui. E tal, recepciona eles. Boa noite e tal. Isso aí, ser simpática, sorrir pro cliente, entendeu? Boa noite. Tudo bem? Já tenho gado. Não, só eu mesmo. Amanhã, onde você vai? Sentando? Não pode sentar? Lógico que não. Você tá cansada já? Não. Tá. Tchau. Tchau. Amanhã de manhã tem o maior evento de low rider do ano, o Memorial da América Latina. A gente tá correndo pra deixar esse Impala 65 pronto pro encontro. Vem, Vinícius. Aqui encaixou, hein? Aqui fui, cara. Vai? Algumas horas depois do Memorial, vai acontecer o maior evento da minha vida. O meu casamento. Tá tudo uma loucura. A hamburgueria tá bombando. E ainda tenho que cuidar dessa funcionária nova, que mais atrapalha do que ajuda. Onde você vai? Sentando? Tem que ficar de olho na porta. Não pode vacilar. Tem que comandar... Não, aí você tá de costas, comandar, de repente vai chegar um cliente aqui, vai abrir a porta, e de repente tem uma mesa que já acabaram de limpar, e o cliente acha que ele entra e senta. Boa noite. Tudo bem? Tem uns amigos aí. Ah, eles estão aqui. Tá, fica à vontade. Vamos colocar a Maria pra trabalhar agora, vou passar pra ela. Cara, que eu tenho muita coisa pra fazer, o Memorial, o meu casamento. Tomara que dê tudo certo. Colocou, apertou direitinho aí a bacia, que você chama aquilo ali? Cacharia. Cacharia. Vamos pôr aqui, vê qual que vai ter. Foi aí? Foi. Eu creio que essa bike vai ser, novamente, vai ser o... o Memorial vai ser nosso. Vou terminar na madrugada o banco que tá faltando, porque amanhã eu quero uma reação bem positiva da Pamela sobre o projeto todo pronto. Perfeito. E aí, meu mestre? E aí, beleza? Como é que tá? Tranquilo. Dando talentinho aqui. E a bonequinha aí, como é que tá? Ô. Vê o que tu acha. Nossa, ficou legal, mano. Tá com a mão limpa? Deixa eu ver. Caramba. Gostou? Tá bom, meu. Essa parte de baixo, né? Mara que apareçam mais temas femininos também, né, nego? Foi bem legal de fazer, né? Boa. É, então. Ó, a gente tem pouco tempo, hein, c******o? Terminou lá já a parte dos bancos, da peçaria e terra. Tô tudo pronto, hein? Tô tudo pronto. Terminamos tudo, só falta a limpeza. Chamei um parceiro meu, o Cachorrão. Ele é perito nisso. Enquanto o Cachorrão tá limpando o carro, eu e o Fábio vamos pros detalhes finais. E aí, Paul Melá? Tudo bem? Beleza? Tá ansiosa aí? Tá? Você raramente vai chegar numa loja e encontrar uma bicicleta com... Nossa, que legal, adorei muito. Ficou muito mais melhor do que eu pensava que vai ficar. Os cores, os detalhes da pintura, tudo isso. Realmente, o alemão, ele arrebentou com a bike. É, moleque! Porra, c******. Puta, Tatá, mano. Fala aí, Tatá. Beleza? Puta, correria total, mano. Como é que tá o seu preparamento aí, mano? Ó, meu preparamento, meu. Eu vou te dar uma notícia, você não vai gostar muito, cara. Caramba, Tatá, o que aconteceu, mano? Colocamos o motor, o câmer, a tapeçaria, e entrou a notícia do Tatá que teve essa tragédia. Tu, c******, mano! Fábio, se liga, olha onde a gente põe as bikes, cara. O que é? Nossa. Desengana, mano. Desengana, cicleta, o carro. Já era, meu. Desengana, mano. Teve lá duas mortes e não sei quantos feridos aqui. A gente rezou e continuamos a mesma energia pro carro do Fábio. Pô, não é pegar fogo num carro? É tragédia, né, irmão? Isso é tragédia, cara. Memorial foi cancelado. Nossa parte nós fizemos. O carro tá batendo na chave e tá funcionando. Vamos levar ele no casamento do Tatá. É lógico que fiquei triste. Pegar fogo no memorial, cara, é um lugar histórico, é um lugar bonito. Entendeu? Fiquei chateado porque não vai ter o rolê, mas vou focar no casamento agora. Hoje eu vou ficar com uma outra metade, uma metade do meu holohide, outra metade da minha mulher. Vamos juntar tudo que eu gosto, que eu amo. E hoje é o grande dia, cara. Hoje é meu casamento. Tava os amigos, parceiro, meu carclame todo lá, vida real, família, vida real tava lá, a minha família. E agora eu tô casado, cara. Sou um homem casado agora. Perceba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Obrigado. 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 O que é isso?